Olá pessoal do nono ano do Colégio Jardim do Éden. Tudo bem? Todo mundo lavando as mãos direitinho aí para acabar com o coronavírus? Ok. Nós passamos algumas atividades de revisão para você fazer em casa. Lembrando que o nosso conteúdo do primeiro bimestre, a gente centrou forças na cinemática. Movimento uniforme. Vamos rever as duas formulinhas importantes desse movimento. Primeiro, velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Isto é, espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Também lembrando que neste movimento não existe aceleração. Aceleração é igual a zero. Então pode esquecer. A nossa velocidade é constante. Não há variação de velocidade. Outra fórmula importante é a equação horária do espaço. S é igual a S0 mais VT. T é o tempo, V é a velocidade, S0 é o espaço inicial e S é o espaço final. Nós fizemos vários exercícios em sala de aula. Inclusive, eu recomendo você voltar lá na página 101 do seu livro, bacana, da Poliedro, e refazer os exercícios que nós fizemos em sala de aula. O exercício 1, 2, página 100, na 101, 3, 4, 5, 6 e 7, na 102, 8, 9 e 10. Revejo esses exercícios e também façam as atividades que eu passei para você. Eu vou ler agora a primeira questão da atividade de revisão que está na plataforma do Poliedro. 1. O deslocamento de uma partícula em função do tempo está representado na tabela a seguir. A partir da análise dessa, responda os itens a seguir. Então, olha só, repetindo a questão. O deslocamento de uma partícula em função do tempo está representado na tabela a seguir. A partir da análise dessa, responda os itens a seguir. Então, você tem uma tabela aí com a posição inicial 40 e posição final 20, tempo inicial 0 e posição e tempo final 10. Letra A. Calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária do movimento. B. Classifique o movimento justificando sua escolha. C. Qual é a posição ocupada pelo corpo no instante T igual a 15 segundos? D. Faça o gráfico da posição S pelo tempo. Então, pessoal, nós fizemos vários exercícios com isso em sala de aula. Pega o seu caderno, dá uma olhada. Pega o livro, refaça os exercícios que eu indiquei. E se você esqueceu toda a teoria, vai lá no canal do curso Gauss Matemática e Concursos no YouTube. Lá tem a lista de cinemática com o movimento uniforme. Tem vários exercícios que eu resolvi lá, inclusive com gráficos. Essas equações todinhas, como você utiliza e resolve. Tá ok? Força, galera! Posteriormente, eu gravo a solução desta lista. Mas eu preciso que você faça o seu esforço em casa. Bacana?